Olá, meu nome é Joana Ferreira, tenho 37 anos, estudei Arimação Sociocultural e estou aqui para falar um pouco da minha paixão, que é a dança oriental. Pratico dança oriental há 10 anos, formei um grupo de dança às Sonhos de Ides há 7 anos e vou estar presente na Feira Alternativa de Lisboa. Conto convosco para ver um pouco do nosso espetáculo e também para participarem no workshop que eu vou dar de iniciação à dança oriental sobre a sua essência. Conto com vocês, mais informações vão à página da Feira Alternativa de Lisboa, podem ver horários e os dias em que nós vamos lá estar presentes. Obrigada, conto convosco!